Você sabia que essa fruta vermelha é uma excelente fonte de vitamina C, sendo uma das mais ricas entre as frutas comuns? Assista esse vídeo até o final e descubra todos os benefícios. Então vamos iniciar aqui a nossa receita, peguei uma quantidade aqui de acerola, vou fazer o suco apenas para uma pessoa, então a quantidade aí é a gosto. Quais são os benefícios desse suco natural? Primeiramente, a acerola é conhecida por fortalecer o sistema imunológico. A alta concentração de vitamina C presente no suco de acerola ajuda a aumentar a produção das células de defesa do organismo, auxiliando na prevenção de gripes, resfriados e infecções virais. Além disso, o suco de acerola é um poderoso antioxidante natural. Os antioxidantes combatem os radicais livres, protegendo as células contra danos e retardando o envelhecimento precoce. Isso contribui para uma pele mais saudável e jovem, além de promover benefícios para a saúde cardiovascular. Outro ponto positivo do suco de acerola é seu potencial para melhorar a absorção de ferro pelo organismo, sendo benéfico para pessoas que sofrem de anemia ou de uma dieta pobre em ferro. Além disso, os benefícios à saúde, a acerola é uma fruta de baixa caloria, o que a torna uma opção ideal para quem está de dieta ou busca manter o peso saudável. Para obter o máximo de benefícios do suco de acerola, é recomendável consumir o fresco, sem a adição de açúcares ou conservantes. Sua acidez natural pode ser amenizada misturando com águas e outras frutas. Em resumo, o suco de acerola não só proporciona um sabor delicioso, mas também oferece uma série de vantagens para a saúde, desde o fortalecimento do sistema imunológico até a proteção contra o envelhecimento precoce. Incorporar essa bebida nutritiva à sua rotina pode ser uma excelente escolha para promover o bem-estar geral. Obrigado. 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 Obrigado.